Fui barrado agora na Assembleia aqui em Aracaju, né? Porque eu fui entrar em um banheiro onde uma pessoa que talvez se segura, que eu acho que nem importa pra isso, tem? Alegou que eu não posso ser doendo feminino, mas por qual motivo eu não sei. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E eu quero que você imagine uma cena. Imagina só que você é um diácono da igreja, ou que você é uma mulher que auxilia ali em alguns eventos da igreja, tá? E de repente você está na porta da igreja e você está cuidando de tudo ali certinho, né? Servindo água, cuidando do banheiro. E daí acontece o seguinte, um travesti está assistindo o culto e ele resolve ir ao banheiro. E ele tenta entrar no banheiro das mulheres. É isso mesmo que você ouviu. Qual seria a sua reação? Você iria expulsar aquele travesti? Ou simplesmente você iria deixar o travesti entrar ali no banheiro e ver as irmãzinhas usando o banheiro? Assim como crianças, né? Que provavelmente estariam ali usando também aquele banheiro. Qual seria a sua reação? Você deixaria ou não? E por que eu estou falando isso, tá? Recentemente, um travesti, ele tentou entrar em um banheiro feminino. Eu acho que ele estava participando do culto, ou entrou na igreja, algo do tipo, tá? E aconteceu ali um grande alvoroço, né? Teve ali uma briga. E o interessante é que esse travesti, ele ficou revoltado com a igreja. É isso mesmo que você ouviu. Agora, a igreja tem que deixar os travestis entrarem ali nos banheiros femininos, localizados ali na igreja. Sabe, gente? É um absurdo. E nós vamos assistir o vídeo. E eu fiz, na verdade, um compilado. Eu coloquei o que está acontecendo no meio secular e o que aconteceu lá na igreja Assembleia de Deus, tá? Pra vocês verem que até mesmo as pessoas que estão de fora da igreja não estão aceitando essa ideia dos travestis usarem ali o banheiro feminino. Vamos assistir o vídeo, tá bom? Uma transexual foi impedida de usar o banheiro feminino dentro de um shopping de Maceió, em Alagoas. Revoltada, ela denunciou a atitude do segurança. Este vídeo, gravado por uma pessoa que presenciou a situação, mostra a Lana Ellen criticando em voz alta a atitude transfóbica. É claro que você não pode usar o banheiro de mulher, porque você é homem. Você é homem. Você não consegue mudar as suas células biológicas. Você não consegue mudar. Então, você não menstrua. Então, você não é um homem. Você não pode ser gestante. Então, essa ideia de ser, por exemplo, ah, eu nasci homem, mas nasci no corpo errado. Isso daí, gente, é uma ideia diabólica. Olha só, Deus, você errou completamente. Agora, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou consertar esse B.O. que o senhor fez. É mais ou menos assim, tá? Em seguida, ela sobe em uma mesa da praça de alimentação para protestar e é retirada pelo segurança. Neste outro vídeo que provocou revolta nas redes sociais, uma frequentadora discute com um dos funcionários que considera que a mulher é um macho. Olha só, nem as pessoas de fora da igreja estão aceitando essa ideia. É uma minoria, tá? É uma minoria que quer ganhar espaço e dizendo que realmente um travesti ou um transexual pode usar o banheiro feminino. Isso é uma loucura. Depois que acontece ali um abuso contra uma criança ou contra uma mulher, e aí, o que a esquerda vai dizer? O que o movimento LGBTQIA+, vai dizer? E sabe o que eles vão dizer? Olha só, a culpa não foi de travesti. A culpa é que não tem banheiro unissex. Então, tudo tem uma desculpa. Infelizmente, nós perdemos completamente a essência daquilo que realmente nós somos. Hoje, você pode nascer uma mulher e depois dizer que é homem. Ou até mesmo dizer que nasceu em um corpo de um animal. Recentemente, eu vi um vídeo de uma mulher que ela age como um animal. Ela vive latindo na sua casa. Ela gosta de ter relações sexuais com animais. Gente, o nosso mundo, a cada dia que passa, está piorando. E tem muita gente que fala, olha só, nossa, como o nosso mundo melhorou com o tempo, né? Gente, só está piorando. Olha só isso daqui. O travesti subiu em uma mesa para fazer um barraco porque ele não pôde usar ali o banheiro feminino. Por que não usa, pô? O banheiro ali é masculino? Por que não usa? Qual a dificuldade? Agora, ah, não, eu me sinto a mulher e eu tenho que usar o banheiro feminino. Ah, pelo amor de Deus, né? Agora, esse escândalo foi no shopping. Depois, vocês vão ver o escândalo que o travesti fez na igreja. Tá bom? O Maceió disse que a equipe de seguranças foi acionada para garantir a segurança da ex-funcionária transexual de uma loja e que em nenhum momento ela foi impedida de usar as instalações do local. Agora, é a travesti, tá bom? Que foi impedida de usar um banheiro feminino de uma igreja, tá? Na verdade, é uma igreja Assembleia de Deus. O que a gente vai ver agora é inacreditável. Eu, francamente, não acreditei quando eu assisti. Depois que eu vi nos noticiários, eu vi que realmente era verdade. Tem pessoas que perderam completamente a ideia do que é uma igreja. Ali existe uma regra. Existe algo que nós temos como regra e prática de fé, que é a Bíblia. Então, qualquer coisa que você fizer dentro ali das instalações da igreja, dentro daquilo que pertence à igreja, gente, vai estar condicionada a Bíblia. Se uma pessoa peca, a Bíblia nos ensina como nós devemos tratar essa pessoa. Se uma pessoa diz que é gay e confessa esse pecado diante do pastor, o pastor tem que falar segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Agora, isso não muda também na questão de usar o banheiro. Tá? Mas vamos lá. Fui barrado agora na Assembleia aqui em Aracaju, né? Já começou errado o vídeo. Você foi barrado e não barrada. Você nasceu homem. Tá bom? Eu acho que eu posso até ser processado só por dizer isso, né? Do jeito que esse movimento LGBTQIA é diabólico, é ridículo e qualquer coisa. Olha, olha só o que eles estão falando. contra nós, né? Palhaçada. Fui entrar em um banheiro onde uma pessoa que talvez seja segurança que eu acho que nem porte pra isso tem alegou que eu não posso ser um banheiro feminino mas por qual motivo eu não sei. Olha só agora os diáconos são chamados de seguranças. Que legal, que interessante. Não é indignação porque eu tô aqui como uma pessoa, como outra pessoa mas não posso ser um banheiro porque o senhor acha que eu não devo usar um banheiro feminino. Gente, realmente eu tentei achar o vídeo completo na internet e não o encontrei. É um vídeo de 22 segundos que foi retirado provavelmente do story do travesti. Tá? Então eu não consegui achar o vídeo completo. Mas provavelmente esse travesti vai dizer que por exemplo a igreja é homofóbica simplesmente porque não deixou ele usar o banheiro feminino. Vamos falar sobre isso. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem e a mulher. Quando existe a relação entre pessoas do mesmo sexo, né? A união homoafetiva. Isso é pecado diante de Deus. E quando alguém vai no culto e é travesti, por exemplo e essa pessoa se converte a Deus ela tem que largar completamente a sua forma de viver. Tá? Então se a travesti acha ali que é uma mulher nós sabemos muito bem que não é uma mulher é um homem. Então ela tem que voltar a sua natureza. Tá bom? Que Deus assim fez. Agora se esse travesti está visitando a igreja e quer usar algum banheiro esse travesti tem que usar o banheiro masculino. E ponto final. Se por acaso algum homem perguntar ali tem que falar olha só eu estou aqui na igreja eu sou travesti eu estou ouvindo a palavra de Deus me desculpe pelos meus trajes tá? Mas como eu sou homem e eu quero me converter eu estou usando aqui o banheiro masculino. Tá? Me desculpe por isso. Agora como que você vai explicar para uma mulher que você está ali usando o banheiro feminino porque você é travesti? Como que você vai explicar isso para uma senhorinha uma irmã que é uma irmã de oração que lê a bíblia conhece a bíblia de Gênesis Apocalipse e sabe exatamente sobre a questão sexual tratada por Deus. Como que você vai explicar isso para ela? Não tem como. Não vai usar o banheiro masculino. Faz aquilo que é clichê já. Tá? Não fica inventando porque daí quando a igreja diz que isso é errado opa a igreja é homofóbica. Não. Nós temos um princípio a seguir que é a nossa bíblia. É isso aqui que é o nosso manual. É isso daqui que é a nossa bússola. Então parabéns para essa igreja a Assembleia de Deus em si de Aracaju que fez isso. Parabéns. Vocês estão completamente certos. Essa é a verdade. Não fizeram nada de errado. Vocês seguiram os princípios bíblicos. Tá bom? Agora se esse travesti quiser processar a igreja que processe não vai dar nada. Não vai dar nada. Sabe por quê? Porque a igreja ali tem uma fé. A igreja tem um princípio a seguir. E um travesti não pode moldar a igreja segundo a visão dele. Não pode. Em primeiro lugar a bíblia. Depois a sua opinião. Então é inadmissível um travesti querer usar um banheiro feminino. Tudo bem. Vamos dizer que ele queira usar ali um banheiro feminino no shopping. E de repente dá algum B.O. Daí ele pode até processar e talvez ganhe. Talvez agora na igreja onde trata-se de religião de princípios morais que Deus colocou a nós aí é a coisa mais séria. Porque ali nós não estamos mais debaixo somente da lei mas estamos debaixo da lei do próprio Deus. Então nós temos aí uma fé a seguir. E nós não podemos deixar, por exemplo um travesti usar um banheiro feminino. Imagina só a menininha ali que aprendeu com o pai sobre família e de repente vê um homem vestido de mulher dentro de um banheiro feminino. Daí a garotinha chega em casa papai eu vi um homem com pipi de fora vestido com roupa de mulher no banheiro da igreja. O que é isso papai? Até você explicar para a garotinha o que está acontecendo ali meu Jesus vai dar muito problema. Não importa o que o movimento LGBTQIA+, acha sobre nós. Não importa. O que importa é o que realmente Deus acha sobre nós. Isso é mais importante. É isso mesmo está certinho. O travesti não pode usar banheiro feminino seja ali no shopping no supermercado ou na igreja. Não tem que ficar usando não. Vai usar o banheiro masculino. Tá bom? Porque nasceu o homem. Nasceu o homem tem que usar banheiro masculino. E ponto final. E se você gostou desse vídeo não se esqueça tá bom? Deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E eu quero saber a sua opinião tá bom? Comente aqui abaixo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Amém. Amém.